Deus, eu sempre confiei nas tuas promessas Já fizeram de tudo pra mim fazer parar Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir Me jogaram em um calabouço na tentativa de apagar o sonho O sonho que um dia eu sonhei pra mim Mas o sonho de um crente não pode morrer Mesmo que seja compreendido pelos meus irmãos Podem falar de mim o que quiserem Me obrigar a ficar sozinho Mas Deus garante que está comigo Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir de receber minha vitória Pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história O inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele Olha eu aqui Quanto mais o tempo passa para mim Não compreendo muita coisa do que me aconteceu Mas eu confio no Deus que me ama Que me escolheu e me tirou da lama E não é qualquer tempestade que vai me destruir Mesmo que eu seja esquecido pelos meus irmãos Tenho certeza que o caminho Deus preparou pra mim E quem quiser acreditar espere Quem está vivo acredita e veja É Jeová quem por mim peleja Eu sobrevivi Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir de receber minha vitória Pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história O inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele Olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele Olha eu aqui 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 Amém